E aí galera do YouTube, estamos aqui de novo com o jogo PEB e vamos brincar de pistola agora aqui na Crackdown, estamos eu e aqui meu amigo Bruno, se vocês não conhecem ele vou estar deixando o link para vocês do nosso primeiro vídeo e é isso aí, fala aí Bruno Bora lá, bora lá Primeiro kill é de K5, depois pode botar qualquer arma, que seja pistola Ok, vamos lá Deixa eu já trocar aqui Nossa, no meio da fumaça Ai eu não morri ainda Nossa, vou começar até lá então agora Ai acabou Vai fugir, vai fugir Não Ah, porque até acertei uma facada, até acertei Nossa, caindo Caindo É verdade Antes de eu gravar esse vídeo galera, ele tava me dando uma surra Nossa, eu tava muito mal na pistola E aí eu tô gravando e ele tá tomando um laço Uh, uh, caiu, caiu o capacete Ativa Uh, sete de vida Mas não é o ABS Nossa, cara Tô muito mal Acabou Vou me matar de uma vez Nossa, aquele HS caindo Foi muito foda Caralho Olha que porra Tô apertando fora aqui do negócio Foi mal aí galera, mas eu não sei o que tá acontecendo O meu gravador aqui que eu tô gravando Ele tá meio bugado Então foi mal aí por apertar Parecia um tatu enrolado Eita Que noob velho Que eu tô Eu não acertava os tiros Vai pra finalizar então Aquele HS É, eu falei pra finalizar E é isso aí galera Desculpa aí por ter acontecido aqueles problemas aí Mas é isso aí Valeu a todos Vou deixar o link do grupo no Facebook Do Sem Rumo Na descrição do vídeo Valeu, abraços a todos Quem gostou, curta, se inscreve no canal E já eras E aí E aí